Antes do vídeo começar, eu quero dar um aviso aqui que dia 14, sexta-feira, nesta sexta-feira, até dia 16, que é domingo, iremos estar cobrindo a beta do Marvel Avengers 5. Vamos gravar vídeo, vamos fazer vídeos de Rester Egg, gameplay, um monte de coisa, beleza? Até live, tá? Até live. E tipo, acho que eu vou ter que fazer no Omelete TV, lá live, né? Se for fazer, porque no YouTube eu tô com aquele banho de 90 dias, eu vou fazer no Omelete Arcade, tá? E eu vou ter que gravar pela tela do celular, tá? Eu até vou ficar ruim a qualidade, mas me desculpa, eu vou deixar aqui na descrição do meu canal lá, tá? Só não coloco a pressão no YouTube, porque senão vão lembrar que eu sou e não vou deixar pra fazer live, então, né? Então, dá essa vídeo aqui, tá? Que só nesses três dias, até sexta-feira, sábado e domingo, vai ter só vídeo de Marvel Avengers 5, tá? Não, não outra coisa, é isso. Tipo, eu quero testar o jogo, eu quero esse jogo que tá bom mesmo, eu quero jogar, eu quero me viciar, tá? Tipo, então, 14 de 16, vamos estar cobrindo Marvel Avengers 5, vamos fazer vídeo, um monte de coisa, ok? Eu espero que vocês entendam, então, bora pro vídeo. Fala, galera, que conhece como é, vídeo de Hyperscape no console, né? Hoje, me deu a vontade de gravar mais um vídeozinho aqui, tá? Jogando esse jogo lindo que é o Hyperscape, cara. Eu, como eu disse, cara, eu não sentia a mesma coisa que eu jogando no PC, tá? O PC ficou meio que travado, só não mostrou na gravação, né? Claro, mas eu não gostei do que eu jogando no PC, tá? Eu gostei do console, tá? Eu sei qualquer coisa, eu quero mostrar aqui só, calma aí, ó, ó. Ó, ó o que eu ganhei, ó, eu vim aqui no... No Ubisoft Club, que dá pra pegar algumas coisas nele. O suar caiu aqui, mas beleza? Eu vou pegar algumas músicas nele, e eu vou mostrar, ó. Ó, campeão de treinada de frente, vamos escolher um outro de frente, calma aí. Vamos pegar essa menina aqui. Vamos pegar essa menina aqui. E eu meio que ganhei emotes, eu comprei emotes, tá? Ó, eu comprei isso aqui. É a moedinha que você ganha fazendo contistas, tá? Não é caro, isso aqui já tinha já. Isso aqui já tinha já. Não sei o que é isso, eu acho, né? E o emblema, eu não ganhei nenhum emblema. Né? Não, eu ganhei sim, eu ganhei esse, eu ganhei esse, eu ganhei esse aqui de graça. E tem esse carregamento, eu não ganhei nada não. Ué. Calma, eu também não ganhei nada não. E eu ganhei... Essa... Esse takaku imitivo, que é um bastãozinho legalzinho demais, beleza? Vamos lançar, vamos lá jogar. Eu gostei muito do jogo, sério mesmo. Vamos de... Esquadrão, esquadrão. Vamos de cada um, senão que eu tô bem vissadinho, na verdade. Vamos lá, então. Vamos lá, mano. Calma aí, isso não é nada. Calma, calma. Estamos indo, então é na rede. Vamos lá, vamos lá. Tem que esperar... Tem que esperar... de jogos ó se o Thanos instalasse o dedo do hyperscape pra rola ah 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 vamos lá que a partida é meio devagar apertar né mas vamos lá ó eu não consigo lá não dá a gente fez mais meu deus calma aí vai começar em dois um vai foi 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 nossa olha com a gente meu nome onde vou cair vou cair aqui meu amigo vai não sei aonde mas eu acho que esse jogo tem futuro sim sem trocadinho mas acho que esse jogo tem futuro demais tipo se atualizar o direito pra deixar balançado vai ter futuro demais sim claro jogando jogando top saber jogar né claro não a cair tá porra o 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